E aí, gente? Você já andou de gômbola? Aquelas gômbolas venezianas, né? Muito comum na Europa, né? Bom, estamos aqui num shopping aqui em Singapura, Marina Base, Sands. Aqui você pode andar de gômbola. Você paga. Existe uma pista, né? Uma. Seja o que for isso aqui. E aí. E é super grande, gente. Dá pra ir... Atravessa praticamente de um lado pro outro. Pro shopping você paga, anda de gômbola, se sente em Veneza, mas tá em Singapura. Tá bom? Mais uma pra você no Brasil. Valeu!